Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero ensinar uma dica para vocês que é como você fazer uma imagem de fundo usando QGIS. Eu vou ensinar na versão 2.18 que é a versão antiga e na versão 3.0 que é a versão mais nova. Então para você usar uma imagem de fundo tem que usar esse complemento aqui chamado Quick Map Service. Você vem aqui em complementos, gerenciar e instalar e aí você instala ele. Quando você instalar, você vem aqui nele e você vai ter os servidores. Na primeira vez vai ter bem menos. Você vem aqui em settings. E aqui ó, more service, você clica nesse botão, catchpack, ele vai adicionar servidores. Só que dependendo da sua região, não vai estar disponível, tá? O que eu sei que funciona legal. Então aqui ó, primeiro da Bing, você coloca aqui ó, satélite. Adicionou. Um legal que funciona também é o Google, tá? O satélite também funciona bacana. Só que aqui já não ficou tão bom porque tem uma imagem, né? Parece que fez um mosaico aqui. Um bacana também, da Esdly. satélite. Ó, e um bacana também que funciona legal é esse Yandex, tá? Ó, certo? Então aqui eu tenho quatro tipos de mapas para eu trabalhar. Como é que funciona aqui na versão 3.0? É bem simples, ó. Você coloca a sua área de estudo, centraliza ela, né? A ideia é você sempre deixar um espacinho a mais aqui, ó. Por exemplo, você clica com o botão direito, aproximar para a camada, certo? Aí eu tenho a opção de escala aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá 17.000, né? Aqui ó, eu coloco uma escala um pouquinho maior para ficar com uma área de visibilidade mais extensa. Então acho que assim tá bom. Beleza? Aí aqui eu escolho a imagem de fundo que eu quero e desabilito. Tá. O que eu vou fazer? Eu venho em projeto. Importar e exportar. Exportar mapa para imagem. Tá. Aqui, ó. Tem a escala. E aqui é importante você colocar a resolução. Resolução mínima, 300. Dependendo do lugar que você for trabalhar. Algumas revistas científicas é 600, 1200. Exige, não sei. Depende. O ideal é 300, o mínimo. Tá. Por quê? Aí aqui você vai mudar a resolução da imagem. Então eu vou ter uma imagem com 4043 pixels de largura por 2160 de altura. E o mais importante, ó. Você tem que habilitar essa opção salvar arquivo Word. Por quê? É esse arquivo aqui, o Word. Ele vai fazer a conexão de já referenciar a imagem. Tá. Então eu dou um save. E aqui eu posso escolher o formato. Então no caso eu vou escolher JPEG. Tá. E vou colocar como ESD. Eu escolhi a ESD. Não, eu escolhi o Bing. Então eu coloco como Bing. Dou um salvar. Aí é claro, quanto maior a resolução, mais tempo demora pra salvar. Tá. Tá indo, ó. Tá carregando. Pronto. Quando termina, ele parece aqui uma taja verde e aqui azul. Então eu venho aqui e adiciono. Raster, né. E adiciono a imagem. Ó. Tá vendo que ele criou esse arquivo aqui, ó. JGW. Esse arquivo aqui, ó. Ele contém as coordenadas, tá vendo, ó. A coordenada Oeste e a coordenada Norte, tá. E aqui em cima a resolução da imagem. Então o pixel nessa imagem tem um 1,70m quase. Então beleza. Seleciono o Bing aqui. Clico e dou um adicionar. Tá vendo que apareceu essa imagem? Essa imagem quer dizer o quê? Que o QGIS reprojetou a minha imagem como latilong. Só que o meu projeto não tá em latilong, ó. Ele tá em UTML. Se eu clico aqui, ó. Na dinâmica, na coordenada dinâmica. Ele vai mostrar pra mim que o meu projeto, ó. Ele tá em Sirgas UTM, coordenada plana. Então eu venho aqui. No Bing. Propriedades. Venho em fonte. E aqui eu mudo pra coordenada do projeto. Da turn do projeto. Dou um OK. Joga a bacia pra cima. E olha que legal. A imagem já tá inserida. Se eu pegar a imagem aqui, ó. Com o botão direito. Propriedades. Se eu ver a informação, ó. Aqui embaixo, ó. Ele vai falar pra mim, ó. Essa imagem tem 1,70m de resolução espacial. Uma resolução até que relativamente alta. Tá? E você pode trabalhar com outras imagens também. Você pode trabalhar, por exemplo, com... Com plantos cartográficos, né. Como aquele... Como o Google normal, né. Certo? Que mostra as rodovias. Aí você tem que ir pesquisando aqui as opções, tá. Então, beleza. Você tem aqui a opção pra fazer no QGIS 3.0. Que é bem tranquilo. Mas e se você estiver trabalhando na versão... Na versão 2.0, né. Como é que seria? Certo? Então, aqui. Eu tenho o QGIS 2.0. Mesmo procedimento. Pega aqui, ó. Botão direito. Aproximar para a camada. Aí aqui na escala, ó. Também põe, ó. Põe pra 20.000. Tá? Aqui embaixo. No QGIS, fica em cima na escala. Então, tá. Mesma coisa, ó. Você vai ver aqui em Web. Quick Map. Vou pegar aqui, por exemplo, do... Da ESRI, tá. Cadê aqui, ó. ESRI. Aí eu vou pegar, por exemplo, o satélite da ESRI. Beleza. Tá? Tá aqui. Como é que funciona? Se você ver aqui, ó. Em projeto. Exportar a imagem. Coloca uma imagem. Ele vai salvar com uma imagem não já referenciada, tá. E com uma qualidade baixa. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa vir aqui, ó. No compositor. Tá vendo? Ó. Criar um layout. E dar um mostrar. E ele vai mostrar aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui você vai criar o seu layout. O que você vai fazer? Primeira coisa. Configura a página. Deixa no maior tamanho. No caso, a zero. Tá? Vem aqui, ó. Pra criar o mapa. Adicionar um novo mapa. Abra a viewport aqui. Tá? E aí você enquadra aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Sem... Pra deixar exatamente do tamanho da folha. Tá? Vem aqui, ó. Certo? Quiser enquadrar, ó. Enquadra a imagem aqui. Tá? Quiser deixar um pouquinho maior. Vem aqui em propriedades, ó. Na tela. No monitor, a escala tá 1 pra 20 mil. Mas no A0, ó. Aqui tá na escala 1 pra 6 mil. Então, eu vou colocar 1 pra 5 mil. Vamos ver se ficar. Ó. Ficou muito justo. Então, eu vou colocar 5 mil e 500. Certo? Coloco mais ou menos assim. Beleza. Né? Eu quero dessa forma. Então, eu volto aqui no QGIS. Desabilito, né? A área de estudo, shape. E volto pro layout. Beleza. É assim que eu quero. Aperto o F5 aqui pra atualizar, tá? Só pra confirmar. Então, beleza. Então, aqui, ó. Clica nesse botão atualizar. Beleza. Eu quero assim. Você vai ver aqui em composição. E aqui, ó. Configurar arquivo de exportação. Tá vendo aqui, ó. Aqui você vai colocar 300 dpi. E aqui você vai colocar salvar arquivo Word. Aquele arquivo do georreferenciamento. Aí sim, ó. Você vem em compositor. Exportar como imagem. Tá vendo? Aí ele vai falar, ó. Você tá querendo uma imagem aí, ó. Com um tamanho de 1.400 de altura por 9.973 pixels de comprimento. Então, vai ser necessário 418 memória RAM, né? Pra você processar essa imagem. Beleza. Dá um OK. Vem aqui, ó. JPEG, né? E aí você vai salvar o carinha como... Vai salvar o carinha como o quê? Como... É... Bing 2. Certo? Dá um salvar. Ó. Tá vendo? Beleza. Dá um gravar. Não tem problema. Vai demorar um pouco. Ele não mostra a mensagem que foi concluído. E você tem que esperar até terminar. Tá? Eu vou pausar o vídeo aqui. Pra não ficar tão longo. Depois eu volto. Aqui, pessoal. Então, eu tentei com 300... Com 300 dpi. A imagem não ficou boa. Ela ficou tudo em branco. Então, eu tive que baixar pra 100. Tá? Então, vamos voltar aqui de novo pro... 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 Pro que diz. Né? Então, aqui eu posso fechar. Né? Eu venho aqui, ó. E aí, clico no raster. E adiciono aqui, ó. Bing 2. Mesma coisa. Tem que reprojetar. Pro datum. Cirgas 2000. Dá um OK. Aí sim, joga pra cima. E olha que legal. A imagem tá... Tá... Tá feita. Lá no QX 3.4, a resolução já tá dando 1,70, né? Se eu vier aqui, ó. Vamos ver quanto tá com resolução. Se eu vier aqui em metadata. Ó. Tá com uma qualidade pior, tá vendo? 2,70 por 2,70. Se eu pegar essa imagem e jogar lá. Quer ver? Só pra ter uma noção. Ó. Vou vir aqui, ó. Vou jogar a mesma imagem. Bing 2. Vou adicionar. Mesma... Jogo aqui pra cima. Mesma coisa. Propriedades. Fonte. Coloca... UTM. OK. Ó. Tá vendo, ó. Bing 2, ó. Tá vendo que a outra é melhor? Ó. Tá. Mas... É pra vocês entenderem que dá pra você trabalhar com várias... Com várias... Com várias camadas. Qual que é a limitação desse... Dessa dica? Dependendo do servidor, ele tem o tamanho máximo de qualidade. Querendo no caso, eu tentei colocar 300 dpi, não deu certo. Tá. Então, tem um limite. Não adianta você querer melhorar a qualidade da imagem... Se a imagem originalmente não tem uma qualidade superior que você quer. Tá. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.